Nós tivemos essas duas alterações hoje, durante a tarde aqui em Manhã Sul, onde nós tivemos um caminhão carregado com café que foi tomado de assalto próximo ao KM 571, lá no trevo de Sacramento, e o veículo foi localizado no KM 19, DBR 262, ali em Martins Soares. Foi um trabalho feito com a polícia militar, ela que conseguiu localizar a carga roubada e o veículo e nos acionou para registro da ocorrência em virtude do veículo ter sido tomado de assalto na rodovia federal no município de Manhã Sul, lá no KM 571. E aí contou com a participação da PRF para registro da ocorrência. E no momento que estávamos aqui na base da PM, aqui no trevo de Zebu, registrando essa ocorrência, nós detectamos também um veículo Virtus, que nos despertou a atenção pela maneira que o veículo estava transitando aqui. E aí nós fizemos a abordagem do veículo e, após ter feito uma identificação veicular do veículo, nós constatamos que há uma possibilidade do veículo ser um clone, pois ele não tinha alguns elementos de identificação que é obrigatório ter no veículo. E também constatamos que no local onde tem o número do motor estava raspado. Então, mediante a suspeita da clonagem do veículo, nós fizemos a apreensão do veículo e estamos encaminhando o condutor do veículo para esclarecimento junto à polícia. Ele alegou que o veículo era alugado para trabalhar em aplicativo, que o veículo não pertence a ele. Ele alugou de uma outra pessoa para trabalhar como aplicativo. Então, mediante essas informações, nós estamos encaminhando para a delegacia, onde ele prestará os esclarecimentos necessários para o delegado, que vai abrir o inquérito para apurar se de fato o que ele está nos passando é verdade. E a perícia da Polícia Civil vai fazer uma perícia no veículo para constatar se de fato o veículo é clonado. Obrigado. 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 Obrigado.